Esse é o swing do coelhinho viu Prepara, prepara aí Eu vou lhe ensinar o segredinho do sucesso Papai na festa é assim que se faz viu Começa com uma dose de tequila Depois mistura com vodka Mete catuaba no rabo dessa gostosa 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 Ela tá cheia de graça em frente do paredão Mete catuaba que ela desce até o chão Mete catuaba que ela desce até o chão Mete catuaba que ela desce até o chão Vai! Mete catuaba que ela desce até o chão Aguenta essa pressão papai Aprendeu não foi? Vou fazer bem devagarzinho pra ver se tu aprende miséria Eita! Eita! É arroxo! Começa com uma dose de tequila Depois mistura com vodka Mete catuaba no rabo dessa gostosa 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 Ela tá cheia de graça em frente do paredão Mete catuaba que ela desce até o chão Mete catuaba que ela desce até o chão Mete catuaba que ela desce até o chão Vai! Mete catuaba que ela desce até o chão Ai, que beleza! Para, 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 para Ai, que gostoso! Arroja, mamãe! Começa com uma dose de tequila Depois mistura com vodka Mete catuaba no rabo dessa gostosa Mete catuaba no rabo dessa gostosa Mete catuaba no rabo dessa gostosa Vai! Mete catuaba no rabo dessa gostosa Ela tá cheia de graça em frente do paredão Mete catuaba que ela desce até o chão Mete catuaba que ela desce até o chão Mete catuaba que ela desce até o chão Vai! Mete catuaba que ela desce até o chão Ela tá cheia de graça em frente do paredão Mete catuaba que ela desce até o chão 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 Esse é o swing do coelhinho Pensou que eu tinha parado? Parei não, viu? Tô aqui, papai Cuida que é sucesso! Alô, Bruninho! Salswing do coelhinho, viu? Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela missão errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela missão errada Como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Isso é Wesley Coelho, viu? Ei, caninho é massa, viz Eu sei que eu sei Ai, meu Deus Uma vez na cama disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí cê botou fé, né? Que eu representei Eu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho Sentando com carinho Calma, mozão, tá machucando o coelho Calma, mozão, tá machucando o coelho Calma, mozão, tá machucando o coelho Ela sentou Sentou, de vez, pediu pra relaxar Eu relaxei e gostei Sentando com carinho Sentando com carinho Só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coelho Sentando com carinho Só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coelho Sou surido do meu pai Sou surido do meu pai É o Coelho que tá lançando Pra todas as meninas As que são bravas de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem Seu mandato vai pra baixo Pedido vai pra cima Vai e bunda pra baixo Bunda pra cima Vai e bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Vai Isso é que é swing, hein É o Coelho que tá lançando Pra todas as meninas As que são bravas de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vai só de sacanagem Na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai só de sacanagem Vem na fuleiragenzinha Só de sacanagem Vem na fuleira Se eu mandar tu vai pra baixo, se eu pedir tu vai pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Vai bunda pra baixo, bunda pra cima Swing! Swing do coelhinho na área, vai Aguenta essa pressão, menino Swing o coelhinho na sua frente Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu-lhe pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não me entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade com a querosene Vou beijando esse copo, aborçando as garrafas Solidão da companheira, nesse risco afaga Enquanto o céu volta, eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Uh, oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Ainda eu vim pra mim e vai piorar Tá tocando um modão de arrastar o chip no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não me empreende De novo fechando esse bar, afogando a saudade do querosene Tô beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copa, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto cê não volta, eu tô largando as taças Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Ô 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 Amor Entre só ser seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Wesley Coelho Oficial Segue lá no Instagram Viu Swig do Coelhinho E se um dia você me chamar Vou conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que se apaixonou por alguém Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo O que você me disser Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova e forma de porquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você soubesse na festa Se você tá virando Fiquei lá no não me interessa Sabe porquê? Eu não te largo Sem paz gostosa Ainda põe leite condensado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê? Eu não te largo Se faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me brinjar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me brinjar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Puxa, meu batera Esse é o swing Mais doçoso Do Brasil É o swing do coelho É o seu coelho Chega, pai Pode, campeão Que eu te amo muito A gente sabe Já dei prova E fome de morrer Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe, desce na festa Se você tá virando Porque ela não me interessa Sabe porquê? Eu não te largo Se faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Sabe porquê? Eu não te largo Se faz gostoso Ainda põe leite condensado Sabe porquê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto É diferenciado aqui, viu? Essas malandras As cemadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra balada Fica louquinha Você vai sentar aqui E tá vendo Essas malandras As cemadinhas Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra balada Fica louquinha Então vem sentando aqui Sentar aqui O swing do coelhinho Você vai sentar aqui Sentar aqui Sentar aqui O swing do coelhinho Você vai sentar aqui Essa vai pra turma do Grau, papai, é potíssima Sabor da casa, tamo junto Essas malandras, as cemadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra Vem pra balada, fica louquinha Então vem sentar aqui Essas malandras, as cemadinhas Que só quebra, só quebra, só quebra Vem pra balada, fica louquinha Então vem sentar aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai, senta aqui, senta aqui No swing do coelhinho, quem vai sentar? Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, menino E no swing do coelhinho, você vai sentar aqui Pelo chão, papai Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente está junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo vela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo vela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Deixa esse corno saber, mulher O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente está junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo vela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo vela na sua orelhinha Você fica maluca e se arrepia todinha E a gente faz amor Música 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 Estou doendo se se merece Olha sua história não vai acabar bem Pois a que se faz a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Meio de amor Alô? Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trai Como assim? Eu nunca te trai Calma a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da longe rir Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata Colocou com a família Deixa o doendo se se merece Olha sua história não vai acabar bem Pois a que se faz a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Meio de amor Alô? Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trai Como assim? Eu nunca te trai Calma a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da longe rir Que eu confiei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sua ingrata O melhor repertório do Brasil É esse aqui, papai Seu Wesley Coelho E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vai! Seu sorrigo e do coelhinho Alujou Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu procurei Eu procurei Me entreguei Meu coração Você machucou Mas do seu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Abra o jogo Acabou Pra que sofrer esse falso amor Eu procurei Me entreguei Meu coração E você machucou Mas do seu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você